Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa noite a todos, daqui a pouquinho a bola rola para Fluminense e Oriente Petroleiro e muita gente querendo saber aonde vai passar esse jogo, aonde vai passar ESPN, SBT, a gente já vai falar sobre isso mas antes disso se inscreva no canal de futebol, a gente está com muito conteúdo, muito vídeo bacana, a gente traz informações então não deixe de se inscrever aqui no canal não, porque a sua inscrição é fundamental hoje o jogo Fluminense e Oriente Petroleiro vai passar na Comembol TV, o jogo hoje é na Comembol TV, não vai ter transmissão então você que tem TV a cabo, se inscreva no canal, tenta abrir aí um aplicativo e tenta baixar aí a Comembol TV você que tem a TV a cabo da Claro, tem da Vivo, então não deixa de se inscrever não, porque é um jogo importante esses jogos da Sul-Americana, a maioria vai ter transmissão da Comembol TV no próximo vídeo a gente também vai falar sobre transmissão e também a gente vai trazer a escalação do jogo então não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de dar seu like, não deixe de participar, que a sua inscrição é fundamental Oriente Petroleiro e Fluminense, Fluminense Oriente Petroleiro, às 7h15 da noite a bola rola com vários vídeos aqui e a gente vai deixar vocês bem informados valeu galera, tamo junto, se inscreva no canal, deixe seu like, participa quanto mais você se inscrever, mais a gente vai representar vocês um beijo, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu, fui!